Você já apanhou, irmão? Rapaz, eu cheguei perto. É porque eu sempre fui muito com carinha de coitado, sabe? Então os caras ficavam com dó, porque sempre é pequenininho e magrinho. Teve uma vez que o negócio de relar eu tinha bastante tico. Uma vez eu fiquei relando, eu tava vindo... Porque eu trabalhava na usina de açúcar e álcool, tá ligado? Aí tava vindo, eu peguei e fiquei relando na perna da mulher, viado. Porque ela sentou do meu lado e falei, ih, vai dar merda essa porra, hein? Aí eu fiquei, pá, dava um tapa na perna da mulher. Aí, pá, dava outro tapa. Aí no outro dia eu vi o namorado dela lá na porta da... É loja, é babão! E tipo assim, eu disfarçava, tá ligado? Eu relava na perna dela e falava, então, mas você é nova aqui e tal. E sempre puxava um assunto nada a ver, sabe? Aí lógico, a mulher percebia que tava acontecendo alguma fita, né? Óbvio, óbvio. Aí o cara foi lá. A sorte que o namorado dela era amigo do cara que trabalhava comigo, tá ligado? Era um cowboyzão forte, rapaz, com esse catatouro no braço. Falei, nossa, vou tomar uma ripa desse cara, mano. Vou tomar uma ripa. Vai. Você já tomou uma ripa? Já tomou uma ripa? Ripa, ripa, ripa não. O negro já ficou bravo. Tem uma vez que tava passando um homem com uma mulher, sabe? Ah, você é bom demais. Aí eu olhei pra trás e falei, puta! Aí a mulher coiando, assim, o caroiô, beleza, né? Às vezes tão conversando. Tava uma banquinha de amigo ali, né? Tomando uma, fumando crack. Aí passaram... Preto, ele é macaco! Perdão. Aí ele passou o macaco. Perdão, desculpa, respeito o balão e bola. Aí ele passou o balão. Macaco! Aí a mulher passou e eu, puta! Rapaz, o cara parou, viado. O cara parou e foi lá. Claro, irmão, tá me tirando aí? Ah, que esse pedreirão suado, bolado mesmo, louco pra dar um ruro. Forte pra galera. Eita, porra. Você tá ligado, hein? Não tô perdendo meu... É aqui que tá ligado essa porra. Muito engraçado. Muito engraçado. Caralho. Olho fã, hein? Olho fã. Aí o cara chegou, viado. Aí até explicar, meu amigo. Mas nem tinha o que explicar também. Mas ele chegou, foi. Mas ele chegou. Então, ué, meu irmão. Então, quer dizer que você tá falando que minha mulher é puta aí, então? Eu falei, não, não tem nada disso não, senhor. Aí eu faço cara de coitado, sabe? Pronto, senhor, não tem nada a ver, não. Aí eu finge que tô chorando, sabe? Eu tenho uma síndrome, aí você explica. Não, mas na época nem sabia. Ah, você nem sabia. Nem sabia. Você xingava a galera sem saber. Sem filtro pra caralho, é bom demais. E sua mãe ficava puta e falava, pô, tu é mal educado. Não, mas ele também era puta, então não ligava. Tô suave. Ainda. Tchau. 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 Obrigado.